Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Elton Brunetti. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje mais uma pintura, mais uma tela no processo passo a passo. Eu espero, claro, que vocês gostem. Posso estar se inscrevendo no canal, compartilhando as publicações, curtindo e deixando o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui para fazermos a tela do leão, eu trabalhei primeiramente aqui o desenho. Eu estou usando essas duas referências de fonte fotográfica. Essa é a fonte principal e essa é onde eu estarei retirando alguns detalhes extra da cabeça do leão pela foto de qualidade da primeira foto. Então, eu montei o desenho aqui. Eu sempre acho importante trabalhar esse desenho. Você que gosta do desenho, domina o desenho, é sempre importante você estar sempre praticando. Então, eu fiz esse desenho aqui e agora eu vou quadricular ele para a transferência na tela. Eu volto a falar sobre isso, que você pode usar qualquer outro meio para transferir na tela. Eu prefiro esse método aqui, esse do quadriculado. A minha tela vai ser uma tela 80 por 1 metro. Então, eu vou trabalhar... vai ser uma tela que eu vou pintar na... vou desenhar na vertical. Então, eu vou trabalhar aqui 10 quadrinhos de altura, que seria 1 metro, por 8 quadrinhos de largura. Então, eu vou só quadricular aqui. Não precisa tanta ou extrema exatidão para isso. Como não é um retrato, então não requer tanta exatidão. Como que eu imagino a pintura desse leão aqui? Eu quero fazer e dar essa ênfase à figura do leão, com um foco de luz sobre ele. E esse fundo e o chão, eu quero fazer totalmente escuro. Vai ter somente aqui nessa parte, um pouquinho de luz, né? Nessa imagem. Então, eu não quero trabalhar cenário. Eu quero fazer algo bem escuro, como se ele estivesse saindo do meio de uma área de escuridão. Eu quadriculei agora a tela e fiz um leve esboço baseado no meu desenho aqui. Esse leve esboço é apenas também encontrar alguns pontos para que agora eu venha a definir cada traço aqui no lápis. E aí 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 Aqui está o material que eu irei utilizar para a pintura do leão. Das tintas a óleo O diluente eu estarei utilizando uma mistura meio a meio de Eco Solve com óleo de linhaça. Em alguns casos, como no fundo, para o cenário do leão, eu utilizarei um pouquinho de secante e cobalto para me auxiliar na secagem. Para a pelagem do leão, eu não utilizarei secante e cobalto para que eu tenha o tempo adequado para trabalhar todos os fios e os pelos do leão. Dos pincéis da Condor, que eu estarei utilizando, tanto da linha Lec, como a linha 428, número 2, a linha de pincéis fino, 402, 408, os de cerda curta e de cerda longa, né? A linha 441, de cabo amarelo e a linha 484, dos de cabo vermelho. Esse é o material de pintura que eu estarei utilizando para a pintura do leão. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui agora eu coloquei as cores bases da cabeça do leão, onde eu usei terra siena natural, amarelo indiano, amarelo ocre e um pouco de cada tonalidade, tanto do preto como do sobra queimada, marrom vandique, terra siena queimada, assim como os brancos também. Como você pode ver aqui na paleta, eu usei todas as tonalidades, porque não existe uma cor única aqui, é uma variação de tonalidades, quase tons mais amarelados, um pouco mais laranja, uns tons mais claros e os tons mais brancos na parte do focinho. Dessa vez eu não usei aquele fundo na tela, aquele fundo terra siena queimada, bem diluído, que eu sempre uso, que dá aquela tonalidade amadeirada. Eu faço aquele fundo para me facilitar na hora de eu pintar as partes mais escuras, mas nessa tela aqui diferente, eu acabei fazendo direto sobre o branco, direto sobre esse fundo branco, a tela bem preparada aqui, a tela de boa qualidade e já começo a jogar essas tonalidades. Aqui são apenas algumas cores base, o que está aqui não é definitivo, é as cores base para que eu possa trabalhar os pelinhos, assim como também são... é uma base bem fina, embora não tenha muita diluição aqui na paleta, mas as cores são bem finas, para que eu possa trabalhar melhor os detalhes e não vir aquele empaste. Quando se trabalha assim com o fundo branco da tela, eu usei aqui um lápis de grafite HB, e esse grafite ele mancha bastante, se eu faço isso aqui, ele mancha, ele acinzenta bastante. Então esse grafite ele vai misturar com a tinta. Só que como eu estou usando cores que são mais escuras, então não tem esse problema. Quando eu começo a trabalhar, por exemplo, vou fazer aqui a parte laranja do nariz do leão, ele vai misturar bastante desse cinza aqui na cor. Então tem que ter bastante cuidado, para que eu não perca as tonalidades puras. Aqui os olhos do leão é onde está um pouco mais já definido, já está um pouco concluído aqui. Então, embora sempre vai ter um retoque ou outro, dá uma verificada de luz ou de sombra. O que eu vou fazer agora é o nariz dele, e definir essas partes de contorno aqui com preto, com sombra queimada, para dar as melhores definições. Vou dar mais uma verificada nas partes escura e clara, para que eu possa então começar a trabalhar a parte dos pelitos. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Posso estar compartilhando as publicações, curtindo elas, deixando o seu comentário Que é bem importante para nós, para o crescimento do canal Obrigado a todos vocês!